Siete, meu Siete está ligando! Quem? Siete! O que é isso? Não sei, talvez o amigo do Elkranmeyer ou Bloop deveríamos atender. Não, cara, eu só conheço o Elkranmeyer e Bloop. Quem é Siete? Eu não tenho... Meu Deus, desligaram. Gente, quem é Siete? Porque ele está ligando pra gente. E não ele, Kranmeyer ou Bloop, tudo isso às três da manhã na hora do diabo. Isso soa tão pesado, vocês deviam ouvir Siete a devolver a chamada... O que é um Siete? Eu não faço ideia. Só sei que ao invés de FaceTime Siete, podíamos ter feito FaceTime Ekranmeyer ou Barco. Esse é o amigo dos dois? São três peixes que estão nos ligando? Vocês veem? Siete está tocando, amigos. Estou ligando, cara. Amigos, faz sentido. Não, você pode ficar quieto uma vez? Ah, está tocando. Cara, isso é muito louco. Agora só temos que esperar que o verdadeiro Siete atenda, cara. Quem é Siete? Eu não faço ideia. Sim, eu disse, é o amigo do Elkranmeyer, né? O que está acontecendo aqui? Pessoal, deixem um like agora. Ah, caramba, cara. Eles deveriam ter atendido na hora, pessoal. Ah, cara, não. Caramba, agora mesmo debaixo d'água? Você não pode simplesmente pegar o telefone debaixo d'água? Agora mesmo ele estava em terra, mas estava debaixo d'água? Eeeeee, tivemos uma única chance. Ligaram ou atender a Siete e agora nós retornamos à ligação? Talvez tenha sido melhor não termos atendido. Agora podemos descobrir quem é esse Siete? É verdade, você tem razão. Eu realmente não faço ideia. Conhecemos Elkranmeyer, conhecemos o Bloop. Mas Siete, quem é esse? Não faço ideia. Bem-vindos ao Cayman e Flexi. Eu sou o Cayman, eu sou o Flexi. E agora vocês podem se inscrever neste canal de graça. Porque se inscrever no YouTube é totalmente grátis, gente. E melhor ainda se vocês curtirem todos esses vídeos aqui. E os espectadores, mais uma vez, um like aí. E agora precisamos ver quem é Siete? Eu não sei quem é Siete. Vocês provavelmente também não sabem. Eu só conheço Elkranmeyer e Bloop. Mas Flexi e eu vamos ver Siete com vocês. Quem é Siete? Vamos lá. Sabe de uma coisa? Vamos lá. Gente, estamos aqui no YouTube. Vocês podem ver e aqui temos... Gente, ainda nem começamos e o vídeo já está falando com a gente. Meu Deus, esse é o som do Siete. Será que a gente deve clicar? Claro que sim, pessoal. Vamos assistir com vocês oficialmente no YouTube. Dissemos para vocês deixarem um like grande. Agora vamos carregar o vídeo juntos e ver o que acontece. Quem é esse Siete? A gente quer muito saber. Para, isso é insano. Aí está ele. Então é assim que ele é. Ei, ele está ligando no nosso FaceTime, droga. Cara. É assim que ele soa? Ele soa como um cachorro. Mas debaixo d'água. Cara, galera, espera aí. Poxa, eu preciso sair daqui. Está muito assustador. Mas eu não quero só ouvi-lo. Quero vê-lo também. Você já ouviu, né? Era com um braço ou uma nadadeira. Olha aqui. Siete é o Bloop, galera. Ah, não. Deixa eu ver. Uau, uau, uau. É Bloop. Siete, siete, siete. É assim que ele parece com a boca gigante. Ele tem a maior boca que existe na rotação do gato. E olha, olha. Exatamente nessa noite que eu falei. Tipo, bom, bom. Até o Loki está com medo, cara. Sim, o Loki. Ah, isso é sangue. Isso é sangue. Você vai se machucar. Galera. Quem é mais forte? Essa tá. Sim, Todd. Oh, Bloop. Meu Deus, não consigo ouvir, amigo. O que está rolando aqui? Meu Deus, ela está aqui. Meu Deus, ele é o dobro do tamanho. Isso é simples. Espera, espera. Carmen, eu ouvi direito. O quê? É o Kranmayer. Está ligando, Flexi. É o Kranmayer. Olha, eu te disse, Flexi. O verdadeiro é o Kranmayer. Está ligando. Oh, meu Deus. O verdadeiro é o Kranmayer. Carmen, atende. Eu vou atender. Ah, o que está acontecendo aqui na esquina? Amaya, você pode nos entender? Ah, cara, isso é insano. Máscara, Flexi. O que é isso? Eu não entendo nada. Vocês entendem alguma coisa, galera? Sabe de uma coisa, Flexi? Tira isso e fala com a câmera. Você entende alguma coisa? Claro que não. Oh, meu Deus. Espera. Eu desliguei, galera. Aquilo foi muito insano. Vocês entenderam alguma coisa do que o Kranmayer disse? Ele devia estar de novo debaixo d'água, igual ao Sater, que estava debaixo d'água. O Kranmayer estava debaixo d'água. Não entendi nada. Vocês ouviram, né? Se sim, deixem um like. Vocês entenderam o que o Kranmayer disse? Estou suando de medo, galera. Vocês não têm ideia. Não FaceTime o Kranmayer ou o FaceTime Blue, mas sim FaceTime Sam. Se a Terman Flexi. É sim. Mas por que então o Elkranmayer nos ligou agora? Ele nos ligou pelo FaceTime, mas antes foi o Se a Terman que nos ligou pelo FaceTime. A questão é, o que o Elkranmayer queria nos dizer com isso? Não sei, amigos. Temos que continuar assistindo com vocês. Não pode ser tão simples, né? Que os dois vão ligar. Ainda precisamos descobrir o que é Sater. Quem é Sater? O que vai acontecer com Sater? Gente, quem é esse? Meu Deus, tudo cheio de Sater. Aqui é Bloop e o caminhão. Oh, meu Deus. Um cara apareceu. Sita versus Elkranmayer. Vamos assistir isso juntos. Não pode ser. Sita ligou no Facebook. E é o Kranmayer. Cara, Sita. Oh, meu Deus, Sita. Gente, vocês estão vendo? O Sita está aqui. Ele é maior que a TV. E você ouve de novo, cara. O som do começo. Espera aí. Ele acabou de nos ligar, Elkranmayer. Olha só o tamanho do Elkranmayer. Enorme. Não tem como ser maior, né? Para mim, Elkranmayer foi a maior mesa ou monstro que já vi. E um dos mais antigos. Vocês sabem? Um dos mais antigos. Desde o século XV. Mas agora, o que está acontecendo aqui? Elkranmayer. E... 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 Mas o tempo está muito ruim. Está nublado e chovendo. Não pode ser que está simplesmente chovendo. Talvez vocês só saiam quando está chovendo. Porque só chove, né? É ele. Você ouve o som, cara. Eu não aguento mais vocês, cara. Aaaaaaah. Mas espera aí. Quem é mais forte agora? Sita ou Elkranmayer? Vocês têm que assistir o vídeo até o final. Cuidado, cameraman. Olha, por favor. Meu Deus. Assistam o vídeo até o fim. Aaaaaaah. Deixem o like. Se inscrevam no canal, amigos. E não saiam. Assistam o vídeo até o final, por favor. Aaaaaaah. Gente, escrevam nos comentários quem é mais forte. Sita ou Elkranmayer? Elkranmayer mergulhou e Sita está seguindo. Não. Olha, quem é mais forte, cara. Só porque mergulha tem que ver o que acontece debaixo d'água. Debaixo d'água. Oh, meu Deus. Vocês não estão vendo. Estou falando sério. Cara, o Elkranmayer vai se aposentar? Você está vendo? E vocês estão vendo? Amigos, vocês podem ver ao vivo. Vocês não estão cegos. Vocês têm olhos na cabeça. Quão incrível é isso? Oh, meu Deus. Estão vendo? Cara, eu não sei para quem eu deveria torcer. Eu torço para Elkranmayer, não é? Claro, não conheço o Sita. Estamos do lado do Elkranmayer. Vamos ligar para o Sita. Elkranmayer derrotou o Sita porque precisamos da ajuda do Sita. Exatamente. Por isso precisamos retornar à ligação no FaceTime agora. Vamos ligar para o Sita com vocês. Já descobrimos algumas coisas sobre Sita com vocês, amigos. Sita lutou contra Bloop. Lutou contra Elkranmayer. Mas Sita também perdeu para Elkranmayer. Isso significa que Elkranmayer é mais forte que Sita. Mas foi assim que parecia naquele momento. Só que eu não tenho certeza porque Sita é o dobro do tamanho de Elkranmayer. E no começo vocês deixaram muitos likes e por isso Sita também nos ligou. E aqui está o número dele. Podemos ligar de volta agora. E sabe o que, Keiman? Vamos fazer isso. Todo mundo deixa um like e vamos ligar de volta para o Sita ao vivo agora. Está chamando o pessoal. Tomara que vocês ouçam alguma coisa. Ele morreu, né? Sim. Sim, tocou direitinho agora há pouco. Seu interlocutor não está disponível no momento. Você está vendo? Por favor, deixe uma mensagem. Amigos, isso só pode significar que o Sita nos ignorou. Ele está debaixo d'água ou ele desligou o celular. Com esse alça. Ah, com esses braços ele pode ter nos ignorado, você sabe. Pode ser qualquer uma dessas coisas, amigos. Vocês sabem. Mas o que fazemos se ele está debaixo d'água? Eu não sei. Se ele está debaixo d'água, então... Ah, a gente não consegue nem atingir isso, galera. Ou nós nem conseguimos entender se ele está debaixo d'água. Isso significa que temos que chamá-lo de volta agora. O que devemos fazer? Vamos tentar de novo com vocês aqui na água. É aquele hater. Ele está ligando de volta. O melhor é atendermos agora mesmo. Temos que atender, Seda Fertz. Sabe de uma coisa, Kevin? Você vai atender agora. Por favor, por favor, por favor. Vamos atender. Ok, vamos atender. Em 3, 2, 1. É aquele ruído de cachorro de novo. Não entendo nada, Cameron. Vocês entendem alguma coisa? Eu não entendo nada. Cara, olha isso aqui. Espera, espera. Vamos pausar um segundo. Ainda não entendi nada. Flex, cara, não entendo nada. Vocês também não, né? Tenho uma ideia, Kaiman. E se só pudermos entender esses peixes debaixo d'água? Como debaixo d'água? Claro, eles falam a língua dos peixes. Isso significa que só podemos entendê-los debaixo d'água. Quer dizer, como uma baleia que só pode conversar com outra baleia debaixo d'água. Conversa normal. O pano vai pra água. Devemos jogar o celular na água ou o quê? Não, temos que... Debaixo da orelha. Empurrar pra debaixo d'água. Então podemos falar com Seda, Elkramayr e Blup. Escondido debaixo d'água. Amigos, acho isso muito incrível. Espera, vou dirigir isso pra ele rapidinho. Talvez ele nos entenda. Seda, queremos falar e comunicar com você. Você pode nos entender? Acho que ele realmente quer que entremos na água, amigos. Ei, o que houve? Sabe de uma coisa? Não ouviu? Esqueça esse celular. Tanto faz, cara. Vamos jogar esse celular na banheira com a gente e tentar ligar pra ele debaixo d'água. Pessoal, deixem um like agora. Nós três, o Kevin e o Finn, vamos fazer isso. Flexi. O celular vai debaixo d'água e aí fica legal com Seda, Elkramayr e Blup mesmo. E o mais louco é que vocês compraram um iPhone 15 Pro novo, completamente novo, há dois dias. Água, não. Não importa, vamos lá. Estamos no banheiro e vocês podem ver que o Seat ainda está ligado e a coisa toda está completamente cheia de água de verdade. Você está pronto para jogarmos o iPhone aqui dentro agora? Claro, só podemos ouvir as pessoas debaixo d'água. Todos os três pescadores só falam com a água se entrarmos na água com o ouvido. Ok, galera, vamos jogá-los na água. Em 3, 2, 1... Uau, flexi, está lá dentro, está lá dentro. Vocês podem ver, gente, vocês estão vendo. Nosso iPhone, debaixo do que quer que estivéssemos. E flexi, iPhone está debaixo d'água. Flexi, entra aí e vê se consegue ouvir alguma coisa. Espera, espera, pessoal. Vocês têm que deixar um like. Acabamos de jogar nosso celular na água e vou ver se consigo ouvir o Tom C de Elkramayr. Ah, meu Deus, Flexi, Flexi, está tudo bem? Eu sei que você ainda pode me ouvir por esse ouvido. Tudo bem, flexionando. O que você ouviu? Oh, meu Deus! 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 Sea Heater! Sea Heater! Quer devorar o Bloop e o Elkramayr? Não, não é possível, né? O peixe malvado desses três peixes é o Sea Heater. Amigos, preciso ouvir isso com meus próprios ouvidos. Ouça, ouça! Três, dois, um. Você está certo, cara! Está certo! Talvez isso seja muito louco, amigos. Espera, espera, espera. Não entendi uma frase, então quero ouvir de novo. Vejam no aparelho. Tudo bem, Flexi, cara! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Sieta está muito brava! Sieta está furiosa! Com o Elkramayr! Amigos, vamos tirar o celular da água! Vocês estão vendo, cara! Ah! Agora temos a melhor prova! O C-I-T-R! Meu Deus! Está funcionando de novo! Oh, não! Vamos desligar! Não, vocês viram? É muito louco! Deus, o que está acontecendo aqui? Isso é tudo louco! Incrível! Gente, infelizmente vocês não ouviram o que ouvimos debaixo d'água, mas só posso dizer uma coisa! Foi muito incrível, cara! Seater não quer apenas destruir Elkramayr e Bloop! Eles também querem destruir todos os peixes no mar com o Runfish, a truta! Cada um! Ah! Cada peixe! Quero comer o Seater com seu pão gigante! Boca gigante! Vocês viram ele? A boca dele é gigante! Muito louco! Estou tão feliz que o celular ainda funciona! Depois dessas ações subaquáticas e tudo ainda está em ordem, hein? E felizmente tivemos a ideia de zoar o Elkramayr! Hein, Seater? Só pode ouvir debaixo d'água! Por que isso está nos peixes, hein? Sabe de uma coisa, Fexy? Vamos descer agora e pensar em um novo plano! O que devemos fazer, certo? Oh, meu Deus! Seater é tão mal! Vocês acabaram de ouvir o que aconteceu? Seater nos disse debaixo d'água que ele quer destruir tudo que nada na água e no oceano, pessoal! Isso significa que ele quer sangue! Ele quer Elkramayr! Todas as trutas! Todas as lulas! Todos os peixes! Olvos todos os salmões! Atuzo o que for percas-percas! E deveríamos conseguir impedir isso de alguma forma, Caiman! Por isso, vamos ligar agora para Elkramayr e avisá-lo sobre esse perigo! Seu interlocutor não está disponível no momento!